A polícia procura pelo garageiro suspeito de aplicar golpes. Ele teria sumido com o dinheiro de donos de veículos. E é muito dinheiro, viu? O prejuízo, a gente mostrou agora há pouco, né? Já chega a quase 2 milhões de reais. Já seriam quase 50 ou mais de 50 vítimas do suposto golpista. A Naela Moura traz pra você. Movimento intenso no terceiro DP de Aparecida de Goiânia. Todo minuto chegavam vítimas do homem que estaria aplicando golpes envolvendo veículos usados. O seu Edmar conhecia o suspeito. Por isso deixou com ele há cerca de um mês uma caminhonete avaliada em 120 mil reais para ser vendida. Só que o seu Edmar descobriu que o veículo dele foi financiado para uma terceira pessoa. E até hoje não viu a cor do dinheiro. Deixei ela dia 3 do 6. Tá aí até 34 dias que ela tá lá pra efetuar a venda e ela foi vendida. E só que eu não documentei ela. Ela tá financiada. E ele conseguiu financiar o seu carro sem o senhor assinar nenhum documento? Conseguiu. Ela tá constando que ela tá financiada. E ele chegou a passar algum dinheiro pro senhor? Não. Nenhum centavo. O garageiro teria feito mais de 40 vítimas. Só uma chegou a deixar 3 veículos com ele. Juntos estariam avaliados em mais de 500 mil reais. Pra sanar a situação, quando foram chegando as vítimas, ele tentava de todas as formas. Às vezes entregava um carro. Não, fica com esse carro enquanto eu tento resolver. Enquanto eu tenho dinheiro pra te pagar. Então, muitas vezes tem uma pessoa que deixou o carro, o carro tá com um terceiro. Assim, os carros foram entregues para várias vítimas diferentes tentando resolver essas dívidas que ele tem. Ou muitas vezes ele vendeu e não reembolsou essa pessoa. Então, estamos aí apurando o que de fato aconteceu, de quem quer cada carro. Temos uma vítima com 14 carros. Nós ouvimos essa vítima ontem. Então, nós estamos realmente angariando primeiras informações pra saber como agir nessa situação. Na garagem, cadeados. E nenhum carro no local. Um segurança apareceu de longe. Disse que só estaria vigiando o local por conta de vândalos. O acusado tinha duas lojas de seminovos em Aparecida de Goiânia. Mas só sobrou essa aqui na Avenida Independência, que está com as portas fechadas. Ele tinha mais de sete anos de experiência no ramo de veículos usados. Ou seja, passava credibilidade aos clientes. Mal sabiam as vítimas que ele daria um golpe milionário. O Marcelo gravou um vídeo contando como caiu no golpe. Ele que teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. Comprei uma caminhoneta no valor de 158 mil e novecentos. Passei um Honda Ciclo no valor de 110 mil, mais de 17 mil e quinhentos em dinheiro. E o restante através do financiamento bancário. O banco aprovou os documentos, passou, fez vistoria no Detran e ele não me entregou o documento ainda. Então, eu estou aí no prejuízo porque o carro não passou por meu nome ainda. Ele já está financiado, já desde a entrada, esse valor total. E descobri através do antigo dono que me procurou ontem e que me avisou ontem. Eu não estava nem sabendo ainda o que estava acontecendo. Fui atrás dele e não consegui mais recuperar meu carro que eu dei de entrada. Para nós podermos desfazer do negócio. O suspeito de todos os golpes ainda não foi localizado pela polícia. Já que a mulher dele registrou um boletim de ocorrência dizendo que ele teria desaparecido. O segundo da esposa, ele está desaparecido, registrou uma ocorrência. E ele já foi, nós estamos tentando intimá-lo, tentando localizar, até sugerimos que ele compareça ao terceiro DP. Caso não compareça, outras medidas gravosas poderão acontecer. É para ser ouvido e explicar o que de fato aconteceu. Enquanto isso, muita gente no prejuízo. Como esse estudante que juntou por muitos anos dinheiro para conseguir comprar um carro. Um sonho que se transformou no pesadelo. A gente trabalha tanto, a gente busca tanto para realizar um sonho. E eu sempre, eu penso o seguinte, ele não estava vendendo sonhos. Ele roubou sonhos. Tanto o meu, quanto de várias outras pessoas. Mas nós sempre nos informamos para vir registrar a ocorrência. Nós precisamos tomar conhecimento dos fatos. A peculiaridade de cada caso. Para poder entender o modo de agir dele nesse delito de estelionato. Para poder ajudar a tentar aminorar esse prejuízo dessas vítimas. E concluir esse inquérito policial para realmente apurar a autoria e a materialidade desse delito de estelionato. E concluir esse tipo de estelionato. E concluir esse tipo de estelionato.